Frank Edgar finalmente estreou no Peso Galo e a primeira impressão foi de que o bicho não fica grande nem com 61kg No Fight Night de ontem, Pedro Munhoz era visivelmente o homem mais forte Seus golpes conectados causavam mais estragos e os absorvidos não o chacoalhavam tanto E isso diz muito sobre o quão bom é Frank Edgar O cara foi campeão duas categorias acima, estando em desvantagem 100% das vezes Ao mesmo tempo, parece que ele finalmente encontrou o seu peso Porque pela primeira vez na carreira, do outro lado do octógono tinha um cara com o mesmo porte A grande questão era se essa migração não tinha chegado tarde demais Afinal, Edgar completa 39 anos em novembro Confesso a vocês que cada overhand lançado pelo Munhoz dava aquela sensação de que o Edgar poderia cair a qualquer momento Porque a sua resistência física, que o fazia levantar depois de dois ou três knockdowns Aplicados por pesos leves, obviamente não é mais a mesma Mas essa preocupação não se materializou O cara com tamanha quilometragem, mais de sete horas dentro do octógono Parecia um garoto, rápido demais, explosivo e com boxe e movimentação no estado da arte Depois da luta, o próprio protestou da seguinte forma, abre aspas Ouvi muitos filhos das p***s latindo que sou velho e lento, agora não quero ouvir mais nada de ninguém Em outras palavras, Edgar acertou mais golpes contra a cabeça e com sua esquiva fez Munhoz errar bastante Joga muita coisa no vazio Mas o brasileiro atacou mais as pernas, tocando mais no geral Foram 166 golpes significativos contra 135 E também tive a impressão que ele aterrissou os mais contundentes Tanto que Edgar saiu bem machucado e foi transportado direto para o hospital Sobre o resultado, eu assisti a luta duas vezes e em ambas eu marquei 3x2 Pedro Munhoz Com os rounds 2 e 5 indo para o Edgar Antes de qualquer coisa, cabe ressaltar que foram atuações de gala Os dois pisaram no acelerador por 25 minutos, pressão e intensidade a todo momento Pedro fez mais o papel de caçador levando a luta até o Edgar Que contra-golpeou também com eficiência Mas assim que o Bruce Buffer anunciou o resultado Fiquei com uma clara impressão que o brasileiro havia sido garfado Tipo, na dúvida dá pro americano barra veterano barra popular No site MMA Decisions, 17 dos 21 sites especializados cadastrados Também marcaram luta pro Munhoz Mas na segunda vez que assisti, marquei 3x2 Munhoz de novo Mas já fiquei com a impressão que um ou outro round poderia ter sido marcado pro Edgar Então retiro a minha impressão de garfo De fato, foi uma luta extremamente difícil de pontuar Tanto que um dos jurados deu 4x1 Munhoz E os outros dois deram 3x2 Edgar discordando dos rounds que foram pra ele Teve gente também falando em justiça tardia Lembrando das decisões contestáveis a favor do Ben Henderson contra o Frank Edgar Mas aí o que o Pedrinho tem a ver com isso? Dana White, que deu bônus de luta da noite para os dois Também não soube pontuar Disse que poderia ter ido pra qualquer um E confirmou o title shot para Aljamã Sterling Ou seja, deu a impressão que ele tava esperando a atuação do Frank Edgar Pra definir o próximo passo do campeão Piotr Ian Se o veterano tivesse tirado onda hoje nocauteando ou finalizando Talvez furasse a fila Como foi apertado por um fio de cabelo O presidente se limitou a dizer que tem outros caras na sua frente De todo modo, o baixinho de Nova Jersey já chega ocupando a 5ª posição no ranking Que pertencia ao Munhoz O lance é que na próxima rodada ele obrigatoriamente vai ter que pegar alguém menos ranqueado Porque como eu já disse, Piotr Ian enfrenta Aljamã Sterling Cody Garbrandt desceu pra pegar o Davidson Figueiredo pelo cinturão dos moscas E o teammate já anunciou Marlon Moraes contra Cody Samhagan Como também não aguento mais Frank Edgar vs José Aldo Sugeriria Frank Edgar contra Domini Cruz Que ainda é top 10 São dois veteranos, lendas, ex-campeões Tem tudo a ver Aliás, pro Aldo tem uma nova sugestão Mas vou deixar ela pro vídeo de segunda-feira Já o Pedrinho, que poderia ter saído facilmente com a vitória ontem De repente encontra o Jimmy Rivera, seu vizinho no ranking Que recentemente bateu o Cody Samhagan O perdedor de Marlon Moraes vs Cody Samhagan Ou olha um pouco pra trás Pro chinês Song Yadong Ou pro wrestler Devales Chivili Que acabou de passar pelo John Dodson E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus 2 centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam sobre esse resultado? Como vocês pontuaram? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Nesse sábado eu falei sobre a vitória de Vadim Nenkov Sobre Ryan Bader trucidou O ex-campeão meio pesado do Bellator Agora temos um novo rei russo, né? No MMA E pra conferir tudo é só clicar no link aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre E até a próxima E aí E aí Obrigado.